O objetivo do feirão foi que a gente agregasse imobiliários, construtoras de Erechim, com o apoio da Caixa Federal, entrando com aporte financeiro nos imóveis que o pessoal queria financiar. Ele é um evento a nível municipal e regional, porque ele pega imóveis não só da Erechim, mas da região também, no dia 1º e dia 2, ali na Antiga Tumeleiro, no 7 de setembro. Onde que foi o feirão agora, das duas semanas atrás, da nossa prefeitura? Mesmo local, com 25 expositores. A gente espera que o público que esteja presente lá seja aquele público que venha a prestigiar o evento. Nós teremos algumas diferenciações. Teremos uma construtora que estará disponibilizando um carro zero quilômetro lá para sorteio. De agora até o final do ano, o pessoal vier com o praca construtora, os apartamentos vier com o praca construtora. Temos também imóveis na planta, imóveis novos usados. E também imóveis rurais, não só imóveis urbanos. Alguma perspectiva, Monê, de vendas ou financiamentos? Assim, na atual situação construtora hoje no Brasil, a gente pretende ter um aporte legal ali no dia. Mas ainda assim, a perspectiva a gente não pode dar um número exato. Mas gostaríamos que no próprio feirão houvesse um fechamento de alguns negócios. Claro, haverá encaminhamento de outros, porque o imóvel você não decide em cinco minutos. Você vai namorar o noivado em casamento. Até chegar a olhar o imóvel, verificar a situação financeira que o cliente tem, para depois fechar o fechamento do negócio propriamente dito. A gente tem a repercussão que esse imóvel, esse feirão, até o final do ano ainda vai dar resultado. Então, o que nós captarmos de cliente durante esses dois dias, dará resultado durante a semana, posterior, mês posterior, e até mesmo ainda final do ano estará dando resultado. A Caixa é apoiadora do feirão de imóveis de Erechim, que se realizará agora, dia 1º e 2º de julho, aqui na cidade. Porque a Caixa é o agente financeiro, é o maior agente financeiro da habitação, e está apoiando a iniciativa da CIMI e do Sino de Escondido de Erechim, que vão realizar, estão promovendo essa feira. Essa feira já conta com mais de 20 expositores confirmados, que vão levar imóveis novos, usados na planta, terreno, imóveis rurais, para, num final de semana, oportunizar que sejam feitos negócios. Tanto para quem precisa de financiamento, e aí entra o papel da Caixa apoiando, para acompanhar a sua casa própria, como para ver aquela pessoa que quer fazer o investimento na aquisição de um imóvel. E aí E aí E aí E aí